Shabbat Shalom, boa tarde, hoje nós estamos no dia 14 do mês de agosto do ano 2021, pelo calendário gregoriano e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 6 do mês de Elu do ano 5.781 a contar da criação. Nós estamos aí no último mês do ano, 5.781 e estamos aí nos preparando para adentrarmos nos 5.782. Se Mashiach não se revelar a qualquer momento e o desejo precisa ser a qualquer momento agora mesmo, amém? Nós vamos adentrar no ano 5.782 e isso mostra para nós uma realidade. Mais próximo do que possamos imaginar está a revelação de Mashiach e daqui a pouco nós vamos ver aí, né, a respeito de uma carta do Baal Shem Tov, onde fala a respeito desse aspecto aí. Então, realmente, quando os nossos sábios, né, as orientações rabínica que recebemos, no sentido de que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach que aconteça nos nossos dias a qualquer momento e que seja a qualquer momento agora, amém? Nos fala exatamente no sentido de que o nosso anseio, o nosso desejo, a nossa busca, a nossa esperança seja para agora, onde nós vimos aí essa semana mais uma vez sobre a questão de Hayom, né, que significa, traduzindo, né, a palavra Hayom é hoje. Então, hoje, agora mesmo, que a revelação de Mashiach aconteça e que seja realmente para a redenção final. E nesse aspecto aí, a partir das revelações do Baal Shem Tov, que nós possamos aí aprendermos cada vez mais nesses ensinamentos que os nossos mestres trazem, para que nós possamos aí cada vez mais estarmos aí fortalecendo essa revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para qualquer momento agora, amém? Hoje nós estamos na, no dia trezentos e quarenta e dois do ano cinco mil setecentos oitenta e um e, portanto, nós temos a nossa gota de sabedoria do nosso Reb Menachem Menel, né, dentro do grupo de doze ensinamentos que tem o título de Ligando-se a um Tzadik. Então, nós temos aprendido que é através dos milênios, é através das gerações subsequentes, desde Adan, cada geração tinha o seu Tzadik, o seu justo e cada geração precisava se conectar com o justo da sua geração, para que realmente não se perdesse o elo entre o povo, entre o ser humano e Deus. E isso tem sido uma realidade através dos milênios até a presente data. E a nossa geração, nós temos aí o Tzadik, o justo da nossa geração, é o nosso Reb Menachem Menders Nerson. Então, esse é o Tzadik da nossa geração, a liderança da nossa geração. Então, é importante que nós possamos estar, de fato, aí cada vez mais conectados com o Tzadik da nossa geração. E nessa gota de sabedoria de hoje, assim nos fala. Quando você vir as trevas do exílio se adensarem e as provações estiverem chegando a um ponto extremo, a única maneira de romper a escuridão é fortalecer a sua conexão com o Tzadik da sua geração. Vamos traduzir essa história aqui para a gente poder ter uma, como o Benenor, não judeus, e que faz pouco tempo que nós estamos aí aprendendo a realidade sobre a conexão com o Tzadik da nossa geração. Então, vamos aí procurar entender um pouco mais a respeito dessa realidade. Então, primeiramente, o que aqui o nosso Reb fala, os nossos mestres falam com essa gota de sabedoria, é que quando você vir as trevas do exílio se adensarem. Então, primeiramente, está falando para quem? Exílio. Isso lembra exatamente o povo israelita. E no aspecto aqui, está falando dos dias atuais, ou seja, o nosso tempo presente, o nosso Hayom, o nosso hoje. Sabemos que desde o ano 69 da nossa Era Comum, quando o Império Romano, através das suas religiões, dizimaram Jerusalém, o povo que ali estava, quem conseguiu escapar, Baruch Hashem, mas o morticínio, o genocídio que foi praticado ali, foi algo bárbaro, cruel, medonho, pois as religiões romanas, sem um pingo de escrúpulos, piedades ou coisas semelhantes, aplicaram literalmente, mais do que literalmente, deram vazão à sua raiva, ódio, aos seus baixos instintos, e realmente assassinaram, segundo a história mesmo, diz que foi em torno aí, só em Jerusalém, em torno de um milhão de judeus mortos naqueles dias do ano 69 da nossa Era Comum. Após essa data, então, aconteceu o grande exílio judaico, a diáspora, onde o povo judeu, literalmente, foi esparramado em todos os quatro ventos do nosso planeta, de leste a oeste, norte a sul. E então, o grande exílio, a grande diáspora, aconteceu em 14 de maio de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, onde ficou muito conhecido a questão do holocausto, seis milhões de judeus, que foram dizimados também de forma cruel, nesse período. Então, 14 de maio de 1948, a ONU reconheceu a terra prometida ali, a terra de Israel no Oriente Médio, a menor porção de terra existente no Oriente Médio, portanto, o povo judeu ocupa, em todo o Oriente Médio, o povo judeu ocupa 1% de todo o território do Oriente Médio, os outros 99%, eles são realmente todos ligados aí ao mundo árabe e etc. Então, 14 de maio de 1948, começou o reinício, ou seja, o retorno do povo israelita para Eretz, Israel, a terra prometida. Mesmo hoje, depois de 14 de maio de 1948, até hoje, 2021, a diáspora não acabou. Ela continua. a grande diáspora ainda é uma realidade, mesmo existindo o Estado de Israel. E por que continua? Porque ainda os judeus, numa sua grande parte, estão esparramados, exilados, em todos os países do planeta. O fim do exílio acontecerá quando todo o povo judeu retornar para Eretz, Israel. Enquanto tiver um judeu fora da terra prometida, ainda é uma realidade o exílio. Então, nesse aspecto aqui, a gota de sabedoria diz, quando você vir as trevas do exílio se adensarem, ou seja, quando realmente as trevas do exílio se tornarem fortes, densas, isso significa o quê? Perseguição aos judeus em todas as nações. A pressão, a perseguição, ela será uma realidade. Vimos aí, por exemplo, nos últimos anos, uma grande quantidade de judeus saíram de Paris, saíram da França e retornaram para Eretz, Israel. O mesmo está acontecendo cada vez mais, de pequenas em pequenas proporções, mas no mundo inteiro, em pequenas e pequenas proporções, o povo judeu está retornando para Eretz. E aqui a gota diz, quando as trevas do exílio se adensarem, quer dizer, realmente a escuridão, o mal, a perseguição, a intolerância para que os judeus forem cada vez mais fortes entre as nações, certo? Então, diz, e isso mostra que o tempo do povo judeu fora de Eretz, Israel, está se esgotando de qualquer forma, vão retornar, ou por amor, ou alguns pela dor vão ter que retornar, porque as trevas do exílio se adensarem, significa a intolerância contra judeus, perseguições contra judeus. E nós vimos aí, já também, dentro de certos meios de comunicação, que em vários lugares a perseguição, a intolerância para com os judeus em vários lugares, principalmente da Europa, tem se intensificado no último ano. é uma realidade. Então, dessa forma, e as provações estiverem chegando a um ponto extremo, quer dizer, estará chegando num ponto em que um judeu para permanecer em qualquer país do mundo será um risco de morte. Por isso, fala, provações estiverem chegando a um ponto extremo. isso significa o seguinte, se você continuar aqui, você vai morrer, porque você não vai continuar vivendo aqui. Não tem espaço para você aqui. É isso que as nações farão com referência aos judeus aonde eles estiverem. Então, quando tudo isso estiver chegando a um ponto extremo, a única maneira de romper a escuridão é fortalecer a sua conexão com o tzadik de sua geração. Deus fez uma promessa de que para os quatro ventos do planeta, o povo judeu seria esparramado por causa da sua idolatria, por se desviarem das mitzvot de Hashem, eles seriam vomitados de Eretes Israel. Aconteceu. Então, a profecia aconteceu. Mas também Deus disse que dos quatro ventos ele recolheria o seu povo para Eretes Israel. Que ele traria o seu povo, o povo judeu, de todas as nações, ele traria de volta para Eretes Israel. assim como ele cumpriu a promessa de que seriam espalhados pelas nações, também isso nos dá certeza como ela de fato aconteceu 100%, isso também dá certeza que essa profecia também se cumprirá 100%. O povo judeu dos quatro cantos da terra retornarão para Eretes Israel. E não terá como se evitar isso, acontecerá. E quando essas coisas começarem a chegar num ponto muito forte, a escuridão, as trevas serem densas, as provações estiverem de uma forma assim muito forte para com eles, então a única maneira de romper a escuridão é fortalecer a sua conexão com o Ad-Sadik de sua geração e o Ad-Sadik da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança da nossa geração. Por isso, amados, observem que nada de fato estátua na Torá e também nada no mundo nesse universo acontece sem propósito. Tudo que está escrito tem propósito, tudo que está na Torá tem propósito, tudo que está escrito no Tanar, as escrituras sagradas que o mundo gentil conhece como Antigo Testamento, tudo que está ali tem finalidade, tem propósito, tem objetivo, é profecia e se cumpre, cumpriu e cumprirá. Então, dentro desse aspecto aí, observem que principalmente nos últimos dez anos nunca se falou tanto em judaísmo e nunca se falou tanto no Rebbe Menachem Mendel. Nunca se falou tanto em que a qualquer momento o justo e o verdadeiro Mashiach se revelará e que seja a qualquer momento mesmo e que seja agora. Amém. Então, nos últimos dez anos nunca se ouviu falar tanto sobre esses fatos. Isso mostra a realidade do que está para acontecer a qualquer momento mesmo. Vimos também durante essa semana de acordo com os comentários de Hirashi e dos demais sábios que algo palpável para mostrar-nos essa realidade de que realmente o justo e verdadeiro Mashiach está para se revelar a qualquer momento nos fala de algo muito simples e que muitos não estão dando o devido valor e importância porque é muito simples onde nos fala aqui numa das leituras diárias é um sinal muito simples e palpável quando o deserto de Israel começar a dar as suas flores e os seus frutos e começarem a dar frutos em abundância e isso é um sinal palpável de que a redenção final está para acontecer a qualquer momento com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach e desde 14 de maio de 1948 nós começamos a vivenciar esta realidade e é por isso que o Reb Menar Remedio falou com muita autoridade com muita conhecimento da Torá e Bíblico de que esta é de fato a última geração sem Mashiach sem a revelação de Mashiach e que a revelação de Mashiach está para acontecer mesmo a qualquer momento e aqui nós estamos vendo mais uma realidade das profecias ou seja quando as trevas do exílio estiverem densas ou seja o aperto a intolerância para com os judeus entre as nações se tornarem realidade cada vez mais forte aumentou a agressão para com os judeus entre as nações principalmente na Europa simples é uma realidade então nós estamos vendo as trevas também as provações a dificuldade de poder estar vivenciando ser judeu entre as nações e nós estamos vendo o nosso irmão mais velho com todas essas provações acontecendo então o os ensinamentos nos fala que é o momento para poder realmente romper essa escuridão é o momento desta geração se conectar principalmente os exilados se conectarem com o tzadik de sua geração por isso nós estamos vivenciando desculpa por isso que nós estamos vivenciando mais do que nunca nesses últimos dez anos esta realidade sobre o judaísmo atorar seus mandamentos as sete leis universais e o tzadik da nossa geração o nosso rebe menar em mendel nunca se falou tanto como se está falando atualmente então amados são várias realmente as formas em que Deus está falando com o seu povo o filho primogênito o povo judeu e os filhos e o filho mais novo o filho mais novo que é o a rapa do tacho como dizia antigamente né o caçula são aqueles entre as nações não judeus que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico é o irmão mais novo somos o irmão mais novo do filho primogênito de Deus por isso que nós estamos ombro a ombro com o povo judeu trazendo a unidade e a unicidade de Hashem e vivenciando essa realidade nunca se ouviu falar tanto nos últimos dez anos essencialmente nunca se ouviu falar tanto sobre a questão de Baal Shentuv onde nos traz a seguinte realidade Baal Shentuv ele no seu contato com a alma de Mashiach ele então perguntou a Mashiach quando o mestre virá e ele respondeu sobre isso você deve saber quando seus ensinamentos se tornarem conhecidos e revelados no mundo e suas fontes se espalharem até os mais remotos extremos então todas as impurezas deverão deixarão de existir e haverá uma era de boa vontade e salvação isso eu posso informar a você e que Deus o ajude seu caminho deve sempre estar na presença de Deus e jamais abandone sua consciência no momento de oração e de estudo em cada palavra emitida por seus lábios tem a intenção de unificar pois em cada letra há mundos em cada letra há almas em cada letra há divindade e elas acendem se conectam e unem-se umas às outras para formar palavras e então se unem em verdadeira unificação em divindade com certeza Deus será seu auxílio e para onde quer que você vá você terá sucesso e alcançará imensa consciência então nós temos aqui realmente aquilo que nos fala sobre o diálogo de Baal Shentrov e Mashiach e ele querendo saber qual é o momento realmente em que Mashiach se revelará o mestre se revelará então a resposta vem é quando seus ensinamentos se tornarem conhecidos e revelados e suas fontes se espalharem até os mais remotos extremos hoje os ensinamentos de Baal Shentrov mais do que nunca tem sido realidade nos quatro ventos do nosso planeta é de leste a oeste de norte a sul nunca se falou tanto realmente no racidismo nunca se falou tanto nas revelações de Baal Shentrov nunca se falou tanto na revelação do verdadeiro Mashiach para os nossos dias então nós estamos amados de fato na iminência de que a qualquer momento e a qualquer momento mesmo a revelação do justo Mashiach seja real por isso se fala muito no meio judaico o Mashiach já está entre nós só está esperando o momento exato em que Deus ele fará com que ele se revele automaticamente então é nesse sentido à medida que nós nos intensificamos né ao intensificar do estudo da Torá das sete leis universais nós estamos corroborando para que isso seja real por isso andar ombro a ombro com nosso irmão mais velho o filho primogênito de Deus requer de nós venenoa responsabilidade compromisso não com o nosso ego não com o meu eu mas sim com aquilo que é coletivo o povo o povo judeu o povo não judeu por isso na configuração divina Deus colocou nos entre as nações para que nós sejamos de certa forma os atalaias de Deus para essa última hora para levar a unidade e a unicidade de Hashem levar a Torá as sete leis universais levar realmente o conhecimento das preces diárias da Tzedakah porque é uma somatória em que estas coisas acontecendo faz com que se abrevie o momento da revelação do justo Mashiach então por isso vamos em frente vamos na nossa jornada vamos realmente cumprirmos a nossa missão soberana a nossa missão suprema ombro a ombro com os judeus transformar este mundo para ser o lar a casa de deus hoje nós estamos no sétimo dia da semana e portanto nós estamos no dia sagrado do Shabat e a nossa automaticamente a nossa paraxá semanal ela se completa ela se conclui no sétimo dia da semana com a sétima leitura mais mafitir a leitura final e então nós estaremos aí encerrando a nossa paraxá semanal que é a quadragésima oitava paraxá Shofetim Juízes e ao completarmos a leitura no dia de hoje nós estaremos completando noventa e sete versículos lidos ouvidos estudados nesta semana e automaticamente estaremos concluindo então cinco mil quatrocentos e vinte e três versículos até aqui lidos ouvidos estudados pela graça e a misericórdia de Rashem ok então vamos para a nossa sétima leitura mais mafitir com os comentários de Rashi está no capítulo vinte verso dez e vamos até o capítulo vinte e um e o verso seis nas últimas recomendações que de fato é o o nosso mestre Moshe está recapitulando ao povo judeu é sobre a paraxá Shofetim ok Felipe Costa Oliveira Shabat Shalom Leucádia Pereira Shabat Shalom José Elio Tavares e família Shabat Shalom Donária Carmo e José Luiz Shabat Shalom o Samuel Shabat Shalom a você e família né e quem mais está por aí a Luciana Rodrigues Shabat Shalom o Luiz Ribeiro Shabat Shalom Luiz família a Sara Bauer também Shabat Shalom ok vamos então para a nossa sétima leitura mais mafitir capítulo vinte verso dez aqui nós vamos ver aí as orientações que Moshe traz sobre a questão do cerco a uma cidade em tempos de guerra se no decurso de uma guerra opcional te aproximares de uma cidade para guerrear contra ela primeiro lhe proporás a paz com as seguintes condições se ela te responder com paz e te abrir seus portões as condições serão estas todo o povo que nela se encontrar te será tributário e te servirá se a cidade não fizer a paz contigo sob essas condições terá certeza de que por fim se não a conquistar extravarás guerra contra ti portanto tu assitiarás se necessário submeterás seus habitantes a fome a sede e os matarás propagando doenças mortais entre eles até que se rendam se realmente propuseres a paz na cidade e depois caso ela a recue e a sitiares Deus teu Deus a entregarás em tuas mãos e então matarás com espada todos os seus homens adultos porém as mulheres as crianças os animais e tudo que estiver na cidade todo o seu despojo poderás tomar para ti e assim consumirás o despojo de teus inimigos que Deus teu Deus te terá dado farás o mesmo a todas as cidades que estiverem muito longe de ti isto é além de tuas fronteiras e que não forem das cidades dessas sete nações que atualmente ocupam a terra prometida somente das cidades desses sete povos que ocupam a terra prometida que Deus teu Deus te dá como herança não deixarás nenhuma alma dentro delas viver uma vez que tenham começado a sitiá-las antes os destruirás completamente os hititas os amoritas os canaanitas os perisitas os evitas e os jebuzeus e os girgachitas como Deus teu Deus te ordenou para que não vos ensine a agir conforme todas as suas abominações que tem praticado para suas deidades a idolatria pelo que estareis pecando contra Deus o vosso Deus contudo se membros dessas nações abandonarem seus costumes idólatras e se converterem ao judaísmo podereis aceitá-los e deixá-los viver antes de começar a sitiá-los porém podereis propor-lhes a paz como eu propus a Sihão embora não sejais obrigado a fazê-lo nessa situação mas só em caso de guerra opcional voltando às leis que regem o cerco de uma cidade fora da terra prometida se sitiares uma cidade dessas começarás a fazer o cerco mais de dois dias antes do Shabat e repetirás tua proposta de paz algumas vezes nesse período antes de pôr-lhes a guerrear contra ela a fim de tomá-la não destruirás tuas árvores frutíferas brandindo o machado contra elas porque visto que poderás comer dos seus frutos não as cortarás acaso a árvore do campo é um homem para que seja capaz de entrar na cidade sitiada fugindo de ti porque ela não o é e não deves puni-la porém poderás destruir e cortar qualquer árvore que souberes que não é árvore que dá fruto que se coma e usar a sua madeira para construir um bloqueio contra a cidade que fizeres guerra contra ti mantendo a cidade sitiada até a sua submissão resumindo a nossa leitura aqui sobre o cerco é que jamais podereis esquecer que se vocês caírem nas mãos do inimigo ou dos inimigos eles não terão absolutamente nenhum pingo de dó de pena de vocês eles vão trucidar vocês da pior espécie possível os inimigos assim Moshe faz com que o povo recorde esta realidade porque os povos que se levantam como inimigos do povo israelita eles não tem disciplina eles não tem pudor não tem escrúpulo então portanto Moshe sempre vem recordando aqui dentro do campo de guerra é que realmente se os inimigos eles puderem tomar é poderem ser vencedores sobre vocês vocês vão morrer da pior espécie que for possível porque eles o farão de forma cruel porém vocês né ao ao irem à guerra vocês têm mandamentos a cumprirem vocês terão é dentro daquilo que é legal numa guerra vocês irão cumprir haverá ética pra vocês então não é aquela questão de matar simplesmente por matar com crueldade e requintes de crueldade na batalha é batalha é guerra na guerra é guerra eu mato para não morrer e esta é a realidade da guerra que aqui é travada então é nesse sentido certo aquele que se render se rende aquele que quiser fugir fuja aquele que quiser fazer a paz que faça a paz certo essa é a realidade porque estas nações são nações ímpias perversas cruéis elas além dessas questões elas são pervertidas pelas suas idolatrias que chegam ao ponto de matarem de matarem os seus próprios filhos primogênitos assados vivos ao Deus Moler então não querem tratado de paz não querem abandonar os seus perversos caminhos não quer fazer aliança convosco é guerra para que eles não venham viver no vosso meio e se tornem armadilhas para vocês para que vocês venham cair nas suas redes idólatras e perversas a ponto de chegarem a sacrificar os seus próprios filhos as suas deidades bom resolvido essa questão temos aí sobre a questão de sitiar e esse sitiar a cidade é toda a árvore frutífera não é para colocar o machado na árvore árvore frutífera ela é comparada ao ser humano o ser humano ele precisa ser frutífero ele precisa dar frutos bons frutos porque a árvore frutífera você poderá se alimentar dela posteriormente portanto é proibido colocar o machado em árvore frutífera árvores não frutíferas ou árvores que eles usavam para a questão idólatra pode colocar o machado e nesse sentido poderá então colocar no chão estas árvores não frutíferas de acordo com o cerco é para se fazer dois dias antes do shabat o sétimo dia da semana e durante esse período não pode deixar de enviar realmente mensagens tratativas de paz encerrou o shabat e não querem paz querem a guerra a guerra acontece e como diz Moshe vocês obedecendo realmente as regras as normas as leis os mandamentos que Deus estipula para a guerra Deus estará à frente de vocês nessa batalha e ele dará a vocês a vitória paralelamente traçando traçando esse conhecimento é a mesma coisa para nós sem sombra de dúvidas no nosso dia a dia onde está a certeza de que Deus está conosco e que nas nossas batalhas diárias seja elas quais forem nos campos que forem como que poderemos ter certeza que seremos vencedores se nós estivermos fazendo as nossas preces diárias cumprindo as sete leis universais fazendo de sedacar estudando a Torá então nós estaremos aí realmente com as armas legais que Deus nos concede e não nos dobrando diante das idolatrias reinantes nos quatro cantos do nosso planeta no seu na sua localidade no seu país e e etc então dessa forma nós temos a certeza que nesta batalha nós somos e seremos vencedores que ele estará à nossa frente para realmente nos conduzir nestas batalhas em triunfo em vitórias então essa é a realidade a partir do capítulo 21 nós temos então sobre a questão do homicídio não resolvido né então vamos ver o que nos fala sobre essa questão aí como te foi dito derramamento de sangue de natureza criminosa gera a culpa coletiva que recai sobre o povo inteiro e sobre a própria terra e precisa ser espiada é trazendo já um comentário prontamente sobre homicídio não resolvido certo essa questão de homicídio não resolvido amados é uma coisa muito mas muito séria que vem desde os dias de Abel e caindo e é uma realidade sobre a questão de homicídio doloso não resolvido é algo realmente muito sério para uma comunidade para uma cidade para um estado para um país à medida que os homicídios dolosos não são resolvidos à medida que o homicídio doloso ele não é punido devidamente de acordo com as leis locais e isso vai se trazendo sobre a comunidade a cidade o estado o país vai trazendo duros reveses porque assim como quando Deus perguntou a Caim onde está o teu irmão e Caim disse o que eu tenho a ver com meu irmão ele que se cuide eu cuido de mim e então Deus disse a Caim a terra clama pelo sangue derramado do teu irmão a primeira vez em que a terra virgem inocente recebe um sangue inocente derramado através de um homicídio doloso voluntário cai na terra e a terra geme e a terra clama a Deus por justiça nenhum homicida doloso ficará impune biblicamente falando as leis dos homens podem falhar as leis dos homens podem não resolver a questão do homicídio doloso a terra clama e a terra clama ao seu criador por justiça todo sangue inocente derramado através de um homicida doloso um assassino doloso não ficará sem receber resposta de justiça mesmo que a justiça dos homens falhem a justiça divina não falhará o tribunal celeste não falha essas pessoas vão no seu dia a dia pagando um preço muito caro muito caro por isso que nós temos pela própria palavra sobre a questão de que Deus ele dá um espaço de tempo para que o próprio homicida ele possa se arrepender do seu mal para que ninguém possa dizer que Deus não é gracioso então o que nós vamos aqui ver aqui dentro de um aspecto de leis judaicas para as comunidades judaicas nos tempos em que eles tomariam posse da terra prometida como que se resolveria um homicídio não resolvido mas uma coisa que sempre fica claro o tribunal celeste ele não deixa passar em branco o assassino doloso vamos lá como te foi dito derramar derramamento de sangue de natureza criminosa gera culpa coletiva que recai sobre o povo inteiro e sobre a própria terra e precisa ser espiada em caso de assassinato intencional testemunhado a execução do assassino espia sua culpa em caso de homicídio involuntário testemunhado o exílio do homicídio de uma cidade em uma cidade de refúgio ou sua execução pelo vingador do sangue produz a expiação resta explicar como se espia a culpa por derramamento de sangue em caso de homicídio não resolvido se uma pessoa assassinada for encontrada em qualquer lugar na terra que Deus teu Deus te dá para que possuas jazendo no campo e não se souber quem a matou teus anciãos e juízes isto é o sinedra a casa dos juízes sairão ao local onde o cadáver foi achado e medirão a distância desse local até a cidade que estiver em volta do cadáver e todas as direções para determinar qual é a cidade mais próxima e essa cidade assumirá coletivamente a responsabilidade pela expiação da culpa causada pelo homicídio como se serve da cidade mais próxima ao cadáver os anciãos isto é o tribunal dessa cidade tomarão uma bezerra com que jamais se tenha executado trabalho e que nunca tenha puxado carga com jugo e os anciãos dessa cidade farão descer a bezerra a um vale virgem que nunca tenha sido arado nem semeado e ali no vale decapitarão a bezerra com uma machadinha a morte da bezerra jovem demais para ter dado cria morta em local que jamais produziu nenhum fruto e de maneira que a desqualifica para o consumo por judeus espiará a morte da pessoa assassinada que teve a vida abreviada antes de poder realizar todo o seu potencial os sacerdotes levitas dessa cidade também se aproximarão da bezerra decapitada porque Deus ter Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem o povo em nome de Deus e por sua boca será julgada toda controvérsia e toda lesão cutânea todos os anciãos daquela cidade os mais próximos do cadáver lavarão suas mãos sobre a bezerra decapitada no vale verso 7 a 9 o mafitira leitura final e declararão sua inocência e dirão nossas mãos não derramaram indiretamente esse sangue deixando essa pessoa sair de nossa cidade sem escolta apropriada pois nossos olhos não a viram partir os sacerdotes então se dirigirão a Deus dizendo concede expiação a teu povo Israel que remiste ó Deus e não ponhas a culpa por esse sangue inocente sobre teu povo Israel assim se espiará para eles a culpa do sangue contudo se o assassino depois for encontrado ainda abolirás a culpa pelo sangue inocente de teu meio condenando a morte e executando porque farás o que é correto aos olhos de Deus então aqui nós encerramos a nossa paraxá semanal ok o que nos fala sobre a questão do homicídio não resolvido então aqui essas regras essas normas essas leis aqui que acabamos de ler eram para ser executadas de fato diante de um caso desse e eram estas as regras para que a cidade mais próxima onde o cadáver for encontrado a culpa recai sobre aquela comunidade mais próxima onde o cadáver for encontrado então portanto o corpo de uma pessoa que foi assassinada que está num determinado lugar aquela cidade mais próxima o assassino não foi localizado não foi levado à justiça e não recebeu a sua devida paga então aquela sociedade aquela cidade ela tem a culpa coletiva daquela morte então estas regras é exatamente para isentar aquela comunidade aquela cidade para que ela não padeça maldições por causa de uma vida que foi tirada injustamente esta era a regra ok então isso aqui nos traz de fato algumas lições que é uma realidade entre as nações primeiramente só Deus dá a vida e só Deus pode tirar a vida e todo aquele que se coloca neste caminho entre Deus e a vida do seu próximo e tira a vida do seu próximo é o seu irmão não adianta você falar que não toda raça humana estão ligados pela irmandade que vem através de Noach depois do dilúvio pode ser branco negro pode ser vermelho amarelo pode ser português pode ser argentino pode ser americano pode ser europeu pode ser entre a divisão da humanidade pode ser do país que for e da raça que for pode falar múltiplas linguagens entre os seres humanos mas o ser humano está ligado pela irmandade através de Noach após o dilúvio todo ser humano vem de Noach e quando Noach após o dilúvio ele ele confeccionou o altar e ali ele prestou um sacrifício ao criador ao soberano do universo e ali Deus fez um pacto com Noach ele fez na realidade um pacto com a humanidade e o sinal que Deus deu desse pacto é aquilo que as nações conhecem como o chamado e o famoso arco-íris que se apresenta nos céus geralmente quando chove ou está no tempo de chuva e aparece aquele arco multicolorido nos céus certo e ali é o sinal da aliança de Deus que ele fez com a humanidade que o mundo não seria extinto novamente né com água e semelhantemente o mundo não seria extinta a raça humana não seria extinta então esse é o pacto que Deus que fez com a humanidade portanto tolo imbecil idiota é o ser humano que faz do seu próximo um inimigo porque nós estamos no mesmo compêndio do universo nós estamos na mesma composição que Deus determinou após Noar após o dilúvio não importam as fronteiras municipais estaduais e federativas entre cidades estados e nações nós estamos debaixo do mesmo teto os céus estamos debaixo do mesmo Deus mesmo quem não o aceite mesmo quem não o reverencie como o único e o verdadeiro Deus e salvador estamos debaixo da destra do único criador quer aceite ou não aceite quer as pessoas o abandonem entre aspas e entregue-se as suas idolatrias as suas deidades entre as nações mas nós estamos debaixo do mesmo teto e nós estamos debaixo do mesmo Deus e Pai de todos então Deus vê o que acontece Deus ouve tudo o que se diz Deus Ele está presente em qualquer lugar por pior que Ele seja Deus está presente ali por isso através do profeta Ele diz por acaso não sou eu que enche todo o céu e toda a terra e não há nada que se possa comparar a mim por isso Ele diz a minha glória a outra e não darei então toda a glória pertence ao único Deus e Salvador ponto então amados todo aquele que levanta a sua mão contra o seu próximo pode escapar do tribunal terreno pode escapar do tribunal dos homens que não deveriam ser corruptos e aprovar constantemente a impunidade em todos os níveis e esferas da nossa sociedade mas o tribunal celeste não tem oba-oba o tribunal celeste não tem espaço para carnaval das impunidades e os juízes que entram nessa esfera da corrupção e da impunidade aí eles vão ter que prestar duplamente contas pela sua corrupção e pela propagação da impunidade diz o pregador antes que chegam os dias ruins sirva a Deus com honradez com honestidade e o pregador ele diz que os dias em que você não terá nenhum prazer é quando começam a chegar os dias da velhice já pensou tem um ditado popular aí que diz que o o homem não deve ser honrado pelos cabelos brancos como que é Edna porque os canalhas também envelhecem então quer dizer que não é toda pessoa idosa que é que foi honrada às vezes você né contempla aí né principalmente desse campo de justiça né não confie nos homens de cabelo branco porque os canalhas também envelhecem é um velho ditado popular aí né é um velho ditado popular né então dentro desse aspecto aí esses aí vão ter que prestar uma conta muito séria diante de Deus e é nos começa nos dias de hoje começa na atualidade não é pra depois não né vou saborear belo e formosamente a vida aqui né corrupção impunidade impunidade né e por causa das suas péssimas decisões o pobre o destituído o necessitado aquele que precisa de justiça pra ele não é feito justiça e muito pelo contrário usam a justiça para punir o inocente e não o culpado esses terão que pagar duplamente pela sua corrupção e pela sua impunidade e pelos seus desvaneios em propagar a injustiça e é e corromper a justiça então é isso que nós vemos aqui isso daqui mostra pra nós o que dentro dessa realidade a bezerra que é levada tal sacrifício nossa já pensou né a morte da bezerra é tem que ser decapitada né etc e tal que coisa né e aí o que que acontece isso daqui é pra nós termos uma visão o quão perverso é os olhos de deus os que deveriam praticar justiça e não praticam e deixam o culpado passar tranquilamente impune por quê porque os juízes foram subornados se entregaram à corrupção então eles promovem a impunidade vão pagar o seu preço também não restam dúvidas não restam dúvidas né então por isso né tem aquele velho ditado também que fala né a morte da bezerra né então a morte da bezerra então os os culpados os corruptos os que de alguma forma faz com que o pobre o necessitado o destituído o órfão a viúva aquele que precisa da justiça para que o seu direito seja restabelecido e não acontece então a morte da bezerra ele vai vivenciar na sua vida e ele vai vivenciar naquilo que ele mais ama ou naquelas pessoas que ele mais ama então essa é uma realidade aí ok então nós encerramos a nossa a nossa paraxá semanal né vamos para rapidamente a nossa é como que fala vamos para a nossa quarta quinta né a nossa quarta leitura da nossa raftará na ramu na ramu né é a nossa a nossa raftará porção do profeta Isaías na ramu na ramu consolar e consolar o meu povo diz o eterno está no capítulo de Isaías cinquenta e um a partir do verso doze até o capítulo cinquenta e dois verso doze né com os comentários de Iraxe então a nossa quarta das sete raftarote é das quatro das sete porções a nossa quarta é nos fala está aí né ligado é aquilo que fala sobre a destruição dos dois tempos e também sobre a questão de consolação né Deus consolar o seu povo então capítulo cinquenta e um verso doze diz assim Isaías transmite as palavras de Deus que consola o povo judeu tratando coletivamente por filha de Ticiono sou eu sim sou eu quem vos que vos consola quem és tu filha virtuosa e cheia de méritos para que tenhas medo do homem mortal ou do filho do homem que se tornará seco como a grama né mais uma vez nós temos aqui a expressão né é é o homem e o filho do homem né então não deveis temer o homem ou o filho do homem qualquer um que tenha esse título homem ou filho do homem não é pra você ter medo como diz o salmista o homem e o filho do homem nele não há nenhuma salvação então seja quem for que apresentarem pra você como esse título né homem ou filho do homem não tenhas medo porque nele não há salvação então quem és tu filha virtuosa e cheia de méritos para que tenhas medo do homem mortal ou filho do homem que se tornará seco como a grama tu te esqueceste de confiar em Deus que te fez que estendeu o céu e fundou a terra por isso temes constantemente o dia todo a ira do opressor quando ele o governante estrangeiro se prepara para te destruir agora onde está a ira do opressor que tanto temes ele é um ser humano frágil quando estava quando estava constipado apressou-se a se aliviar mesmo que se cinja para a guerra pode ser sumariamente derrotado portanto todo aquele que todo aquele que esse opressor tiver capturado não morrerá por destruição nem lhe faltará pão eu sou Deus teu Deus que encrespa o mar e agita suas ondas confia em teu Deus porque Deus das hostes é o seu nome ou seja Deus da força do poder Deus dos poderosos quando te dei a torar por pus minhas palavras em tua boca eu te cobri com a sombra de minha mão a fim de te proteger em primeiro lugar para te plantar em tua terra porque és o meu povo que prometi multiplicar como as estrelas do céu em segundo lugar para te estabelecer firmemente porque és o meu povo que prometi multiplicar como a areia da terra e em terceiro lugar para dizer adicion tu és meu povo então aqui dentro desses três lembretes que Rashi está trazendo os seus comentários dentro da Raftara a porção do profeta Isaías está exatamente fazendo recordar o povo dos patriarcas Avraham e Tzahraq e Iácove que Deus fez aliança com Avraham confirmou com Tzahraq e reconfirmou com Iácove ou seja é uma aliança eterna versículo 17 Isaías então se dirige a cidade de Jerusalém diretamente e diz desperta sim desperta levanta-te Jerusalém pois sofrestes teu castigo integralmente bebeste da mão de Deus o cálice da sua ira esgotaste até aos sedimentos assentados no fundo do cálice da poção que provoca a fraqueza ela isto é Jerusalém não tem quem a guie de todos os filhos que gerou não tem quem a tome pela mão de todos os filhos que criou estas duas séries de coisas te aconteceram quem se levantará por ti pilhagem e destruição fome e espada quem eu vou enviar para te consolar informando-te que teus opressores tiveram o mesmo destino teus filhos desfaleceram jazem a entrada de toda a rua como um bisão aprisionado em sua rede sobrecarregados com a ira de Deus e a repreensão de teu Deus portanto ouve isto agora ó pobre que estás embriagado de algo que não é vinho assim disse teu senhor Deus e teu Deus assim disse teu senhor Deus e teu Deus que te julgará a causa de seu povo eis que tirei de tua mão o cálice da porção que provoca a fraqueza não mais não mais continuarás a beber até os sedimentos assentados no fundo do cálice de minha ira eu o colocarei na mão dos que te fazem vagar que diziam a tua alma curva-te e atravessemos o rio sobre tuas costas e puseste teu corpo como a terra e como a rua para os que atravessam agora vamos para o capítulo cinquenta e dois Isaías prossegue falando em seu próprio nome desperta sim desperta reveste-te de tua força ó ticião veste a roupa de tua beleza Jerusalém a cidade santa pois não mais continuará a entrar em ti o incircunciso nem o impuro sacode-te para te livrares da poeira levanta-te do chão e senta-te em um trono Jerusalém liberta-te das correias de teu pescoço filhas de ticião cativa pois assim disse Deus fostes vendido para o exílio por causa da vossa má inclinação que nada vale e nada vos oferece como recompensa por lhe dar diz ou vidro portanto não sereis remidos por dinheiro mas somente pelo arrependimento te chuvar pois assim disse o senhor Deus meu povo primeiro desceu ao Egito para lhe residir temporariamente e lá foi escravizado com ao menos alguma justificativa porque os egípcios lhe deram abrigo e sustento merecendo portanto algum pagamento mas a assíria o oprimiu sem razão e agora o que temos o que tenho aqui diz Deus visto que meu povo foi levado a Babilônia também por nada por que então tolero isso seus governantes se vangloriam de seu suposto poder diz Deus e meu nome é blasfemado continuamente o dia todo portanto meu povo saberá quando eu o redimir que meu nome é senhor do mundo Adão Olam portanto aquele naquele dia ele entenderá que eu sou o que fala prometo redenção e que depois aparece para cumprir sua promessa dizendo aqui estou quão formosos são os pés do anunciador sobre os montes proclamando a paz anunciando boas notícias proclamando a salvação dizendo a tsiomo teu Deus manifestou seu reinado ouve-se a voz de teus vigilantes postados sobre os muros da cidade para dar informação de quem se aproxima dela erguerão a voz cantarão juntos pois verão cada um com seus próprios olhos quando Deus voltar a tsiom e rompei em cântico cantai juntas ruínas de Jerusalém porque Deus consolou o seu povo ele redimiu Jerusalém Deus revelou o poder de seu santo braço diante dos olhos de todas as nações e todas as extremidades da terra verão a salvação de nosso Deus retirai-vos sim retirai-vos saí dela saí de lá não toqueis nada impuro pois agora que estás voltando a terra santa tudo no lugar de vosso exílio será considerado impuro sair de seu meio purificai-vos vós sacerdotes e levitas que transportais os objetos sagrados do templo de Deus não saireis apressadamente e não vos ireis em fuga alvoroçada porque Deus vai adiante de vós portanto não tendes razão para correr e vossa retaguarda é o Deus de Israel portanto não tendes razão para fugir de nenhum perseguidor aqui nós encerramos a nossa quarta porção do profeta narramou narramou consolai consolai o meu povo o finzinho dessa nossa raftará de hoje dessa porção do profeta de hoje ela nos fala exatamente aquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos em nossos dias e nesta geração o povo judeu foi esparramado espalhado derramado nos quatro ventos do país do mundo entre as nações os judeus foram jogados ao chão como se fossem tapetes para o incircunciso pudesse atravessar a rua os rios os mares pisando em suas costas isso as gerações se contemplaram a partir do ano sessenta e nove da nossa da nossa era comum nessa dispensação se contemplou isso como foi contemplado nos tempos de Babilônia o tempo do exílio babilônico que foi de setenta anos Deus mostrou e revelou essa realidade e aconteceu naqueles dias o povo pôde voltar do seu exílio tranquilamente sem correria puderam retornar depois que tivemos lá a reconstrução dos muros dos portais de Jerusalém do tabernáculo destruído pelos babilônicos Esdras Neemias por exemplo puderam retornar tranquilamente para Tsiom para Jerusalém tivemos a destruição do segundo templo no ano sessenta e nove da nossa dispensação e a profecia diz realmente essa realidade não precisareis sair apressadamente não vos ireis em fuga alvoroçada porque Deus vai a vossa frente e Deus permanece a vossa retaguarda o inimigo não poderá vos tocar desde catorze de maio de mil novecentos e quarenta e oito Sion Jerusalém está sendo reconstruída o Beite Hamikdash o grande templo em Jerusalém será reconstruído com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach então então a a construção do terceiro templo e definitivo porque jamais será destruído permanecerá eternamente aqui nesta terra que será retificada nos dias de Mashiach que é chamado a redenção final então o povo está retornando para Eretz não tudo de uma vez pá mas estão retornando em porções cada vez mais e vimos na gota de sabedoria do Reb de hoje as densas trevas as provas difíceis vão fazendo com que o povo vai retornando cada vez mais para a terra de Israel como que vai caber todo mundo Deus sabe como isso acontecerá ele já providenciou no mundo espiritual já está tudo pronto nesse mundo de ASEAN nesse mundo físico vai acontecer paulatinamente né cada coisa ao seu tempo e no momento adequado no dia D né em que definitivamente todo judeu retornará para Eretz então também a terra como diz a profecia ela se tornará plana ou seja a terra de Israel vai se estender e todo o povo judeu caberá na terra de Israel e aqui nós temos também nesse nessa palavra do profeta nessa quarta porção em que nos fala sobre a questão de irromper em cântico e é o que nós estamos vendo em Eretz Israel o povo está cantando daqui mais um dia uns dias nós teremos Zorosh Hashanah novamente Tzion cantará estará se rejubilando e os judeus dos quadrantes do planeta também estarão se rejubilando tudo faz parte de uma preparação para o grande dia em que todos retornarão para Eretz Israel os judeus e os não judeus estarão entre as nações para cumprir a sua missão entre as nações assim como o povo judeu não precisará temer o inimigo ter medo pavor do inimigo também nós não precisaremos ter medo e nem pavor do inimigo porque assim como ele estará à frente conduzindo o povo judeu retornando à terra de Israel estará sua retaguarda significando proteção assim também para com os meninor Deus estará à sua frente e à sua retaguarda e diz para que o povo judeu ao sair das nações diz não tocareis nada impuro e ao retornar para Eretz sai sai do meio dela povo meu retirá-los do meio das nações e retornar para Sion Jerusalém e não trazeis convosco as impurezas das nações porque sereis purificados em Sion temos diante de nós essas realidades para com nosso irmão mais velho e para nós entre as nações o paralelo traçado é a mesma coisa a partir do momento que nós estamos na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico nós não podemos trazer do mundo religioso que deixamos para trás nada impuro porque nós estamos sendo purificados por Hashem através das nossas preces diárias da nossa texuvá diária através dos estudos da Torá das sete leis universais através da nossa sedacá nessa somatória nós estamos sendo purificados para a revelação do justo e o verdadeiro machia desculpa então nesse paralelo assim como o nosso irmão mais velho o filho primogênito de Deus o povo judeu está sendo devidamente preparado para o retorno completo a Éretis Israel assim nós Benenoah entre as nações estamos sendo devidamente preparados para estar neste vácuo que se abrirá com a retirada completa dos judeus de entre as nações e nós precisamos desde já estarmos vivenciando essa realidade por isso o viver o monoteísmo com fundamento judaico com a orientação rabínica é para que nós possamos aprender 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 e aprender para que no momento mais tenso em que as trevas estarão densas nós possamos ter essa conexão com o Tzadik da nossa geração o nosso Reb Menachem Mendo juntos com o nosso irmão mais velho o povo judeu para que as trevas sejam dissipadas e a luz possa brilhar o nosso irmão mais velho tem o seu compromisso tem a sua porção das profecias a cumprirem nós Benenor temos na mesma dimensão os mesmos compromissos e as mesmas responsabilidades entre as nações para que o justo e o verdadeiro machia possa se revelar o mais rápido possível em nossos dias para o nosso tempo e que seja para agora mesmo amém então amados essa é a nossa paraxá semanal e essa é a nossa porção do profeta das sete porções essa é a quarta porção do profeta Isaías narramou narramou consolai consolai o meu povo diz o eterno que nós possamos realmente cada dia mais estarmos aí nos aperfeiçoando na nossa jornada para que assim como nosso irmão mais velho não tocando nada impuro saindo do meio dela saindo do meio dela dizendo para o povo judeu saia do meio das nações retorne a heredes e não traga consigo nada impuro nada ligado a sua idolatria as suas deidades retornem para Deus o vosso Deus e nesse mesmo aspecto para os não judeus que estão vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico orientação rabínica possamos também sairmos completamente do nosso mundo anterior religioso e não trazendo consigo nenhuma das suas práticas idólatras mas que nós possamos cada dia mais vivermos o autêntico e o verdadeiro monoteísmo da unidade e da unicidade do nosso Deus que não é dois e nem três nele não há dualidade e nem trindade ele é errade ele é o único verdadeiro Deus e salvador um bom encerramento do shabat uma excelente rabidalah e nesse sentido shalom shavuat que você tenha uma semana abençoada com os novos desafios e cada vez mais se purificando para o nosso Deus shalom shalom até amanhã